Música Hey, sejam bem vindos a mais um episódio de Persona 5 Eu sentia falta do jeito como eu começava os episódios com essa pequena atmosferazinha de Benefit The Mask Mas bom, sem perder tempo, vamos para que rabaram porque tem uma coisa que eu quero comprar Eu quero fazer algumas coisas desse episódio, esse episódio vai ser muito eficiente Então eu vou comprar umas coisas aqui e quando tiver tempo eu vou fazer Porque agora eu tenho outras coisas para fazer, mas antes, pera Ah, tá fechada a loja hoje Cara, eu tava tão animado para poder comprar essas coisas Legal, o que eu posso fazer por aqui antes de... Ai, droga, que jeito bom de começar o episódio, Deus Eu acho que eu só vou para Young Gejaya mesmo, é Tem uma coisa que eu quero fazer ainda nesse episódio, Young Gejaya E é arriscar a sorte Esse vendedorzinho aqui, ele tem uma coisa que pode ser interesse para mim, porém Não é todo dia que ele tem, na verdade tem só as... Eu não tenho a Branca com o Gatana, era exatamente isso que eu precisava Holy shit Essa é a melhor adaga de Persona 5 É uma das melhores de longe E isso só tem... Ai meu Deus do céu, cara, eu não posso perder tempo Ele só tem isso daí, meu Deus do céu Caroline, me empurra para essa porta logo, me dá um chute, deixa eu entrar Cadê, 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 cadê? Aqui, Arsenis Kane Não acredito, cara Essa é uma das melhores adagas para o Joker usar E... eu não acredito que eu tive a sorte Essa Black Kogatana é a adaga que a gente precisa para fazer essa transmutação na... E ela só aparece de vez em quando na loja daquele velhinho Não é sempre que ela está lá Eu fui, tipo, dane-se Se pelo menos eu compro alguma coisinha aqui na loja dele Eu não acredito Arsenis É um prazer te conhecer, cara Pelo menos você vai ser útil para alguma coisa E aí está ela Arsenis Kane Nossa, eu estou muito ansiosa, finalmente Caramba, cara Eu não tinha a menor expectativa para isso E... Oh Parece que a gente tem agora uma das melhores adagas do jogo É normal Eu ainda acho que não é a melhor De fato Porque tem uma outra que eu esqueci o nome Mas ela é bem interessante E em status e tudo mais Porém Eu acho que eu só consigo ela no New Game Plus Então... É... Por hora Black Kugatana é a nossa espada principal agora Nossa daga principal Eu tenho... Fuck Calma aí Eu sabia Black Rock Cara, eu tinha esse maldito item Mas eu vendi ele sem querer No último episódio Eu fui ver o replay do episódio Eu vendi essa porcaria É um item muito bom Eu posso pegar ele no Mementos de novo Se eu ficar explorando por aí Mas nossa cara Ela é muito útil Essa Black Rock Eu vendi ela Fuck Eu posso usar ele para muita coisa Tudo bem O que importa agora é que a gente conseguiu Arsene Skane E agora isso vai ser muito legal de ser usado É, eu acho que 30 Takematics está bom Para continuar no Palace do Shiro E explorar mais o Mementos Eu não sei Eu acho que com o desconto Eu consegui me livrar de bastante do que eu ia pagar Porque, sinceramente Eu não estou com muito dinheiro Mas eu estou com o suficiente aqui para fazer Pelo menos o que eu queria Então, vamos voltar agora Porque nós temos mais coisa para fazer Ninho, Guia de Aya Agora eu preciso Uh, pera Uma mensagem do Mishima What the fuck? Eu não sabia que isso era possível É... Ah! Aparentemente aquele líder que... Aquele líder foi pedir desculpas pessoalmente às vítimas Ah, ele está falando daquele cara que a gente mudou o coração no Mementos Legal Eu não sabia que... Calma Isso não faz o melhor sentido Não houve uma mudança de clima Em nenhum momento Para eu receber essa mensagem Não mudou de... Sei lá, after school para evening Geralmente é assim que funcionou as mensagens Enfim Eu ia fazer alguma coisa aqui Mas eu me esqueci Então eu vou fazer café Ah... Eu vou pedir, na verdade, para a Kawakami fazer o café Porque eu tenho mais coisa para fazer aqui Exatamente Esse episódio vai ser longo, pessoal Na verdade Ele tem que ser um pouco curto Eu vou lavar as roupas agora Ele tem que ser um pouco curto Porque... Eu estou sem o menor tempo para postar isso daqui a tempo Então eu não sei como que vai ser o decorrer dele Eu vou tentar fazer ele ser bom, óbvio Mas... Eu estou literalmente editando isso daqui E se eu conseguir postar isso a tempo Podem acreditar Milagres existem Eu estou com muito pouco tempo ultimamente Mas eu ainda vou fazer uma stream hoje Quer dizer Eu estou no dia 11 do 2 Então... Se vocês estiverem vendo isso no dia Eu... Eu vou fazer uma stream hoje Ou já estou fazendo Ou vocês já perderam a stream Enfim Lavamos as nossas roupas Depois eu dou uma olhada nesses equipamentos Se eu não me engano Eles não são tão bons Quanto os nossos atuais Então... É... Eu vou ter que deixar para lá eles Mas... Aí está o nosso cafezinho Eu preciso de mais itens de SP Então... É... Por causa de todas as pessoas Que a gente tem que batalhar No Palácio do Shiro E eu querer fazer tudo de uma vez Eu preciso de bastante SP Por sorte eu tinha aqueles 20 itens Que eu comprei Aquilo me ajudou demais No meu grind até agora No Palácio do Shiro Por mais que aquilo diminua Os nossos efeitos É ótimo para aumentar o SP Ok... Temos mensagens Uma do Ryuji Ok... Ele quer sair Ou ele quer ir para o Palace Cara... Bom... A gente está no nível 9 com ele Então... De um jeito ou de outro Calma... Deixa eu fazer o seguinte Antes... Ah... Não... Esquece Vamos sair com o Ryuji Eu ia rezar para... Para aumentar o nosso nível com ele Mas de um jeito ou de outro Eles estão no nível 9 Eu preciso... Sair com ele Alguma vez Mesmo que não importe De nada Para então depois A gente avançar para o nível 10 É sempre assim A gente tem que pagar um jantarzinho antes Para então depois Ele se declarar para nós Então... É... Vamos sair com você Ryuji Não tem problema A gente ainda tem bastante tempo Antes do Palácio do Shiro Dar problema Então... Eu vou... É... Como eu disse Eu vou... Eu vou pagar um jantar para você Um mondia Que tal? Você adora isso, né? Cara... Eu não sei porque vocês não gostam do Ryuji Ele é tão legal Cara... Eu espero que o nosso pedido chegue logo Meu estômago está preparado para comer E... Ah... Isso daí não é canon Então... Oh... Ah... Você quer ver quem come mais Ryuji? Ah... Manda ver Mas você vai ter se arrependido De apostar contra o meu estômago Ah... Claro Manda ver Nós vamos começar assim Que o monge chegar aqui Cozinha também faz parte do processo É claro Ah... Nosso pedido deve estar chegando Uh... A gente comeu? Uh... Ah... Muito mais Se não é nada mal, Jack Ah... Valeu Muitos anos de Big Ben Burger Acho que a gente empatou Vem Eu vou vencer da próxima vez Com certeza Mas eu tenho que dizer, cara Comer com você é muito mais gostoso Valeu por me chamar para cá É... Não... Não pensem em nenhuma besteira disso Pelo amor de Deus Vocês são muito maldosos Vocês têm doença Eu conheço vocês no grupo do Discord Vocês são... Especiais O que é isso? Ah, você está voltando Mas no momento a gente não tem mais tempo pra isso Então, o que eu vou fazer? É vir para a igreja Como eu não tenho nada pra fazer hoje Eu não quero ir pro Memento Nem pro Metaverse em geral Vamos para... Ela quer vir pro meu quarto? Não, não entendi errado Eu só queria conhecer mais o meu oponente Vamos jogar uma partida hoje? É claro que sim, Rifumi Eu não acredito É sério, ela vai pro meu quarto de novo Eu só quero passar um tempo com ela, sério Não tem mais nada O que? Tem certeza? Eu vou imediatamente Eu não preciso levar o tabuleiro hoje, tá? Rifumi Togo Como é que nós vamos jogar Shoggy sem um tabuleiro? Ah O que devíamos fazer sexo? Ah Jogar jogos não parece certo Muito obrigada por hoje Ah Por me deixar entrar na sua casa, quer dizer Eu não esperava que você fosse deixar Eu estava preocupada em parecer estranho Por querer visitar você Sem a intenção de julgar o Shoggy Ah Bom, acho que você pode dizer que eu ia te chamar de qualquer jeito, Rifumi O que isso quer dizer? Você sabe exatamente o que isso quer dizer, garota Esse é um checkmate reverso Você já fez o primeiro movimento Eu estou completamente em pânico graças à sua estratégia fora do tabuleiro Para de usar referência de xandrez japonês, garota! Ah Tem algo que eu gostaria de pedir Não ria, por favor Ah Eu queria que ficássemos juntas para sempre Ah Ah Bom, é Se vocês não contarem para a mancota Eu não conto Ah, droga, cara Rifumi, ela é tão fofa Não acredito nisso Tudo bem que ela é um pouco maníaca por Shoggy, mas Eu não sei, cara, ela é tão fofa São mais 14 dias, eu sou um gato, eu fico te apressando, Jack Tudo bem, Mona Pode ser domingo, mas nosso tempo para relaxar foi arruinado graças ao barulho lá fora E isso que é muito eu, cara Pois é Não importa para onde eu vá, eu só estou ouvindo as campanhas eleitorais Seria bom se não fosse só isso O Shiro está se chamando de bravo herói que se opõe contra os terroristas Nós somos os terroristas no caso Não me faça rir Ele não passa de um completo lixo Parece que ele está usando os fetos de isso para se promover na política Só mais duas semanas até as eleições E há exatamente duas semanas atrás Anunciaram o suicídio do Jack nas notícias Nós deveríamos nos apressar Ele provavelmente será morto se descobrirem que está vivo Nós vamos dar um jeito nisso Gente, eu tenho certeza que Vamos achar um jeito de me salvar Se trabalhamos juntos Eu sei que vamos dar um jeito Apenas dê o sinal E nós estaremos indo prontos para A ação Eu tive que inventar uma palavra Eu não consegui traduzir isso perfeitamente Mas Graças a Deus não é um confidante importante Não é a Makoto me chamando coisas do tipo Afinal Calma aí Eu fiz o nível 9 com a Makoto Quer dizer, o pós nível 9 O pré nível 10 Agora eu não me lembro, mas Se vocês souberem, por favor, me digam nos comentários se eu fiz ou não Eu não me lembro mesmo agora Mas enfim Ele é Trick Town Vamos para que rabaram E finalmente então compraram o que eu queria comprar antes Porque eu fui imbecil e estava fechado a loja de noite Óbvio que ia estar fechado Enfim Vamos comprar o que eu preciso para poder consertar o... Oh Eu sou completo idiota Eu não acredito que eu já tinha comprado isso É... Bom... Então... Para não perder a viagem Dá licença, pessoal É... Vamos... Vamos aqui Eu não sei se tem alguma coisa que eu falo Eu não acredito Tem um bonequinho do... Do hambúrguer do Okumura aqui Ah, meu Deus Eu tenho que ganhar para dar para a Haru Para ela se lembrar do pai dela que morreu Ah, cara Vamos Vai Vai, Jack Você consegue First try Vai Eu sei que você consegue Eu já fiz muito isso no shopping Eu sempre errei Mas aqui no Persona Eu sei que você vai conseguir Você está com luck aumentado Eu não quis que isso faça muita diferença Mas vai First try First try First try Oh, yeah Maravilha Eu não acredito Foi literalmente First try Dessa vez Para... Para tudo Para todos os dias Que eu passei Tentando pegar aquele Jack Frost E eu peguei O hambúrguer E eu não acredito Ele é muito fofinho Mas... Calma Eu não posso decorar ele agora Droga Eu vou ter que... É sério Pera Deixa eu tentar Eu quero muito colocar ele agora Senão eu vou me esquecer depois Só para eu editar esse vídeo Que eu vou... Ah, tá legal Vamos sair Ah, droga Não Fuck Não Vamos perder o dia Quer dizer Vamos perder o tempo Droga Fui expulso Da minha própria casa Como assim, cara? Eu não posso simplesmente Entrar na minha casa Sem ter que chamar eles Ah, fuck Então nesse caso Dane-se Vamos para o Palace do Shiro Então depois eu faço isso Eu não queria perder mais tempo Hoje eu queria de um jeito ou de outro Ir para o Palace Então Quando eu estiver editando Eu me lembro de Colocar um hamburguerzinho Não se preocupa, Raro Eu te dou ele mais tarde Ok, agora chegou a hora do Corredor Infinito Oh Hey, olha isso Ah, nós viramos rato de novo Eu acho que tem uma estátua cheira por aqui Acho que é problemático Indeed Hum O meu ratoceiro Seria que tomemos cuidado Oracle Eu disse Ratoceiro Ahm Eu acho que ela tinha ouvido a primeira vez Enfim Vamos focar no nosso trabalho Ahm Ahm Ela acredita Cara E eu sei que é Você é péssimo Cara Ahm 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 É porque não tinha uma tradução melhor Para conselho Para admice Em inglês ficou muito melhor, mas Ratocele eu acho que é o mais próximo que eu consegui Chegar, assim, do nada De cara Mano, como eu amo Esse elenco Enfim Oi, Sharon Ok, vocês já podem me agradecer por poupar muito Tempo da sua vida nesse palace Porque, minha nossa, mas que parte Chata de se assistir Na verdade eu joguei ela, né, é muito mais legal Jogando, mas eu tenho ciência De que essa parte é muito chata de se assistir Então, eu decidi Pular ela, poupar trabalho pra vocês Por mais que vocês, alguns assistam Pra poder acompanhar e saber o que fazer Vocês usam isso como um detonado Alguns, eu sei disso Vocês podem procurar na internet Eu preciso focar na criação De conteúdo e, muito bem Parece que conseguimos chegar no deck Hum, olha Mas o que que Parece ser uma Cheryl também Então, meu cuidado Mas esse aí parece mais durão que os outros caras Você acha que é um segurança? Não seria surpresa Nós derrubamos dois alvos, afinal Vamos seguir com cuidado Ok Hum, oh shit Tem mais ali também Tá bom, acho que eu vou ter que lutar com um Pelo menos, então Ei, cara Vem aqui Me dá um pouquinho de XP Como eu ia dizendo Hum, eu tenho que focar no conteúdo De um jeito ou de outro Então, eu espero que vocês entendam que Vai ter situação Esses caras são pássaros Eles com certeza vão cair com Com armas Enfim Eu tenho que focar Na criação de conteúdo E tornar o troço mais legal De se assistir Porque, afinal Eu sou Um Content creator E termos em inglês Ficam muito mais legais Do que em português Então, é Hum Será que vocês podem vir Para o meu lado? Talvez Eu espero Acertar A triviazinha dele O que que vocês estão pensando agora? Eu acho que esse cara Ele é um pouco Durão Então Eu vou falar Tô pensando na garota Quer dizer, tô pensando Eu quero que as garotas gostem de mim Mas, aparentemente Esse não foi o tipo dele É Fighting me is bad luck Eu não sei, cara Eu realmente não sei qual é a Caraca A personalidade dessa Chero Eu deveria pesquisar melhor Antes, mas Bem tarde demais Oh, shit Ok Vocês machucam um pouquinho, né? Tô no rarjo, afinal Bom Não tem por que eu ficar perdendo Meu tempo com vocês Vão, vão logo pro inferno Eu não vou querer pegar vocês agora Dane-se Eu dei a chance pra vocês Virem pra meu lado Mas agora vocês pediram por isso Eu não sei Esse era o suposto de ser o seguro Eu não sou daqui Um cara mais durão Do que os outros Porque Eu não tive que gastar um SP pra isso Eu não sei quanto a vocês Mas É Foi mais fácil do que Esperado E Lancaster Pô, maravilha Eu nem uso mais dessa persona Mas Tudo bem, nada mal Vamos nessa Aqui tá uma área muito vazia pra Que estranho Eu tenho um pouco de toque com essas áreas vazias É igual no Palace do Okumran Tinha uma área muito grande e vazia Não tinha nada nela Mas aqui tem uma CF1 Ok Agora que eu me preveni de qualquer merda que eu possa fazer no futuro Vamos lá numa explorada no lugar Eu acho que era suposto de encontrarmos uma Cheryl aqui Digo Olhar essa vista me faz perceber que eu fui um dos escolhidos Ah, cala a boca, cara Por favor Eu não quero ficar saindo falando com os trans Eu realmente preciso fazer isso Eu me sinto um pouco desconfortável falando com os chers Ainda mais Gente estranha por aí Eu tenho que ir pra sala dos caçaniques, na verdade Então Eu fico muito animado no salão de entretenimento Deve me acalmar um pouco aqui Ok É pra lá que a gente tem que Ah Deve ser essa porta aqui, talvez Então Aí vamos nós É claro que tinha um treasure chest aqui antes Muito obrigado por me falarem Classified armor Eu não sei se isso daqui é muito bom Eu não me lembro desse item Então Será que é melhor do que eu tô? Eu acho muito difícil Eu comprei ele É É melhor do que eu tô E provavelmente não é melhor do que os outros que eu tô usando Então Antes de abrirmos a porta Uma coisa que eu quero pegar aqui Diamond, ótimo Eu preciso comprar Toda minha renda Tem sido aqui Ei, parada aí Ei, what the fuck Eu tava comentando Cara, como assim Você pode me parar assim no meio do meu comentário Eu tô falando com vocês Vem aqui por um segundo Ah, espera Você tá falando da gente Sim, Anne Que parte do eu tô falando com vocês Você não entendeu Ele parece perigoso Eu não quero ficar envolvida com ele Mesmo que seja uma pessoa cognitiva O que que vocês pirrares fazem aqui? Eu soube que vocês têm feito uma bagunça no navio todo Ah, nós T-t-t-nós não fizemos bagunça nenhuma Eu juro O que é você afinal? Ah, sou eu que faço as perguntas aqui Agora Bebam um pouco da água salgada E reflitam no que vocês fizeram Vou deixar isso com vocês, pessoal Eu não tenho tempo pra lidar com pirralhos como esses Ah, água salgada Quer dizer que Me quero estacar no mar Ah, peraí um segundo Cuidado Aí vem ele Ah, eu vou dar o primeiro golpe Futava no Tony aí Ah, ok Menos mal São charlas muito fracas Então A não ser que ele não tenha fraqueza bufula Eu acho que Eu acho que ele deveria ter, né A não ser que seja como forma de mini boss Então Aí com certeza ele não vai ter mais uma Frater da Makoto Com certeza vai dar dano Independente da fraqueza deles É, eles não têm muita Oh, shit Eles não só Não são fracos a bufula Quanto acertaram a fraqueza da Anne Droga Ok, isso é mal Eu posso estar um pouco encrencado agora Eu vou ter que dar uma caracar no Joker Só por garantia Se eles acertarem eu com bufula agora é o meu fim Eu tô com burn Droga Legal Eu não tenho Eu vou ter que arriscar Ahn Eu preciso de algumas skills que acertem os dois juntos Talvez É, eu vou ter que tentar uma bufula de qualquer jeito De qualquer jeito eu vou dar dano neles É Fuck Droga Eu tô com a vida Eu preciso me curar rápido O turno da Makoto tem que ser o próximo Ahn Não Eu vou ter que dar um Tec Medic pro Joker Provavelmente Eu não quero arriscar Ah, droga Não Não, não, não Pera Diarama Pode ser melhor Eu não quero gastar tantos itens assim Então Ahn O próximo turno é dele Fuck Tá, eu vou ter que usar o Diarama Poderia deixar com a Makoto Porque ela tem o Diarama Mas O próximo turno é desse cara Oh, shit Ainda bem que eu tinha uma Karakarn Da Haru Nossa Esse Makara Karakarn Já me salvou Inúmeras vezes Eu vou curar o Joker no máximo Mas não quero arriscar nem um pouco Poderia curar todos nós Mas é melhor deixar o Joker full health Do que curar um pouco de todos nós Oh, shit Makoto Aquela, tá bem Tá bem Isso que importa Triple 10 agora, Haru Será que você consegue? Uh, aquela Matou um Maravilha O próximo sou eu agora E eu acho que eu posso dar um Miracle Punch Talvez Só contar com a sorte E sei lá Ah, fuck Tudo bem Não tem problema Acho que agora eu não morro assim tão fácil Então É, vou ter que dar um ataque Ele provavelmente tem resistência a fogo Então Agora é com você, Makoto Faça esses caras Experimentarem um pouco de água salgada É Isso pareceu muito com o final de um episódio de anime Nós conseguimos vencer Cara, isso não foi maneiro Droga Eles estavam tentando nos matar Sério, Rude? Talvez porque tenhamos causado um grande tumulto na piscina e no restaurante Alguém tinha que vir limpar a bagunça Espera um segundo Limpar a bagunça? Oh, é por isso que eles chamam ele de faxineiro É porque ele esfrega todo o problema que aparece à sua frente Isso deve torná-lo bem fácil de ser encontrado Só precisamos fazer um tumulto no navio Mas isso causaria um efeito negativo Para pegarmos as próximas cartas de recomendação Vamos deixar ele pelo último E corremos atrás dos outros dois Nesse caso Nosso próximo alvo deve ser o presidente da estação de TV Que está no salão aí na frente Vamos lá, Joker Ok, agora nós já sabemos então quem é o faxineiro Aquele cara é realmente não se parecia com o faxineiro Mas era a melhor tradução que eu tinha conseguido imaginar Então É Agora A Makoto está sem o menor SP Então é melhor eu Sei lá, usar os meus itens para curar ela Não quero usar o Coffee agora, cara Eu tenho mais Mystery Tears, então Eu posso guardar para uma batalha e usar ele no meio dela Pelo menos isso Ah, onde é que... Ah, vou ter que descer mais Eu realmente queria chegar logo nesse cara Porque como eu disse, eu estou com um tempo muito curto Eu tenho que postar esse episódio ainda hoje Eu estou gravando isso daqui Ahm Meu Deus do céu, vai dar tempo, cara Legal Tem um Chess aqui Eu tenho Eternal Lockpick Maravilha O que será que nos aguarda aqui Vamos ver É um... Um bano de coisa que eu não ligo A não ser o Magic e o Alimento Porque aquilo ali sim é muito bom Agora Esse deve ser o salão de entretenimento Assim como imaginávamos Então o presidente da estação de TV deve estar por aqui Vamos procurar pela área Hmm... Se eu fosse um presidente cognitivo de uma estação de TV cognitiva Em um navio cognitivo Onde eu estaria cognitivamente Cognitivando Falando Talvez No andar de baixo Eu espero que sim Eu não quero ter que ficar falando com o Xero Os caras detestam essa parte de Ficar procurando as pessoas Através de conversas com Figurantes aqui desse navio Eu quero ir direto logo pro assunto Então Será que ele está por aqui? Hmm... Tem uma ceifrona aqui Então Provavelmente ele está aqui perto Ok Bom Agora ele deve estar aqui em algum lugar Cara Não é possível Eu sinceramente Estou me sentindo muito Num déjà vu do Palace da Saia aqui Meu Deus Tem mais uma escada É muito igual o Palace da Saia Esse lugar Que droga, cara Olha pra aquelas máquinas ali Talvez vamos encontrar o presidente Da estação de TV ali Sim Nesse caso Por que não procuramos por ele? Que diálogo mais estúpido Esse lugar não é muito grande Então No contrário Deve ser fácil Ok Então Se você desfutava Não é o homem Sendo lá Um deles? Ele é o presidente De uma estação de TV, não é? Ele dá letras de introdução A execução de empresas Que estão dispostas Para os seus programas Isso é uma condição difícil De uma estação de conhecimento Okumara Foods. Eu acredito que você também nos sponsorizamos. Oh, você é ela. É verdade que eu estou muito indebido ao Presidente Okumara. Ele nos financiou extremamente bem, depois de tudo. Mas parece que ele ficou um pouco levado. Minhas condolências. Tchau. Parece que ele não só tirou do seu navio, mas também usou para traçar os fãs de fãs. Bravo, Sr. Shido! É verdade uma manoeuvra mal. Queria que me dê uma carta de recomendação? Uma vez que a nossa empresa se recupera, eu vou arrumar para nós co-operar com você em um papel de apontado. Qual é? Você é a filha do antigo presidente. Você realmente tem a autoridade para fazer isso? Os trabalhadores provavelmente te desculpem. Bem, isso não é importante. Eu estou em seu pai, depois de tudo. Eu posso pagar algum tipo de alegria à sua filha. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Hahahaha! 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 Stopp! Hã? Como você poderia falar sobre a morte do meu pai assim? Hum? Isso é apenas negócio. Se você quiser, nós podemos nos encontrar em um documentário. Desculpando a morte para reconstruir uma companhia de familia. Você é tão bonita que você pode conseguir um bom rating. Hã? 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 Eu não vou te desculpar por isso. Você melhor te desculpar para meu pai. Hã? 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 O Ryuji, assim que eu tiver a oportunidade Uma Uma breve brecha Uma janela pra poder trocar ela Mas por hora, eu vou usar uma bufu Esse cara do meio, por sorte Ele tem fraqueza, ele é quem nós temos que derrotar Porém, não vai ser muito fácil derrotarmos Ele como primeiro alvo, então É mais inteligente vocês quererem derrubar Primeiros pássaros ao lado Pode ser um pouco mais demorado, porém É o que você vai ter que fazer Esse pássaro da esquerda, ele vai conseguir o rage Pra poder dar mais dano e acertar os nossos aliados E até mesmo você Ele tem o dano, enquanto o pássaro da direita Ele é responsável pelo mediarama Então, tudo que ele vai fazer é dar mediarama O tempo todo, e buffs também, né Resistência e tudo mais Então, é como um pouco da lógica Do palácio do Madarami, a boss faz com o Madarami Esse é o quadro Que vai dar buffs, aquele é o quadro Que vai dar dano Enquanto esse cara do meio, ele é só um pedaço de peso morto Que vai ficar mandando algumas skills físicas E alguns raios também, ele tem Muito dificilmente ele vai usar algumas skills de raio Enquanto ele tirar as skills físicas Porém, graças a Futaba Agora a gente está em uma situação de vir um pouco melhor Podemos abusar um pouco mais de skills físicas também Eu posso optar pelo meu One-Shot Kill Talvez pra ver quanto de dano eu vou dar Por mais que você seja coisa mais inteligente de fazer Eu queria muito experimentar, então Eu vou pegar esse cara Ele tem o Summer Karn e o Charge São duas skills que eu vou querer usar Primeiro Eu vou ressuscitar a Makoto com o Summer Karn Então, no meu próximo turno Eu vou tentar dar o Charge em mim mesmo E dar um One-Shot Kill pra ver Quem que eu vou conseguir tirar daquele cara de vida Por hora... Makoto Sabe que o Summer Karn custa muito SP Tá legal? Então, eu não queria ficar usando com você Mas... É, eu vou dar o Baron Pass agora pro Yusuke Porque assim eu consigo dar muito mais dano no cara do meio Se eu acertar Um problema é que ele tem em vez de Ice Então, eu prova... Oh, shit, exatamente Ele tem muito, mas muita chance de desviar das skills de gelo Que é a única fraqueza dele E isso é um problema E agora, como vocês puderam ver Ele vai dar um miliarama E isso também é o nosso segundo maior problema Eu quero primeiro derrubar aquele carinha que dá dano Porque... Quanto menos dano... Eu vou ter que ficar insistindo no buffdown Até eu acertar Porque... Ah, fuck Por mais que isso custe SP Eu vou ressuscitar de novo o Makoto Porque eu preciso da sua cura E dos seus próprios buffs e tudo mais Então... Shit, aguenta firme, Joker Não, não, não Ele vai conseguir um weak Se ele usar de novo... Droga Eu preciso sobreviver a isso Droga Oh Ok Estamos bem Por hora Eu não tenho que me preocupar muito com a vida do Joker Porque eu tenho o Jarahand a Makoto Eu só vou tentar acertar aqueles caras Bom, eu consegui Ah, droga Aquele cara tinha resistência Eu vou passar pro Yusuke Com sorte ele consegue acertar o buffdown Agora nesse cara do meio Eu vou ter que continuar insistindo Boa, Yusuke Ok Nesse caso Eu posso talvez passar pro Joker Beron peça agora Pro Joker Ele tem o Zyonga também Em outra persona Mas... Talvez seja... Hum... É, eu vou... Eu vou usar o one shot aqui do Seth Eu quero ver quantos danos eu vou dar Se eu conseguir acertar o crítico Na verdade seria perfeito Droga, não Foi muito dano Mas não foi um crítico Eu conseguiria a lota chaco Se eu conseguisse o crítico Talvez agora no modo de rage dele Eu consiga Eu não sei se isso aumenta a chance Eu não tenho muita certeza Mas... Gerarrão agora pro Joker Sem chance de eu deixar ele vivo Com essa vida só O pessoal todo Tá em uma péssima situação de vida No próximo turno da maconha Eu vou ter que curar todo mundo de novo Que nem esse cara tá fazendo Droga Eu dei muito dano no one shot kill Mas se eu continuar deixando esse cara curar Não vai adiantar de nada Eu vou ter que tentar acertar de novo O buffdown Droga Eu acho que não vai acertar Fuck Tudo bem Ah Menos ataque agora Ai droga Eu vou Eu vou dar o charge em mim mesmo E como eu disse Vou tentar usar o one shot kill no meu próximo turno Pra ver quantos danos eu vou dar nesse cara do meio Ou talvez uns próprios pássaros Droga Ainda bem que eu tô com essa parada De ele ficar com um de HP Se não seria nosso fim Consegui nessa batalha Consegui dois weeks Ótimo E agora que eu consegui isso Eu não vou passar pro Yusuke Errar mais uma skill Eu vou usar você Makoto Por mais que esse cara tenha Em vez de Ice Uma dica pra vocês Ele não pode esquivar de qualquer item Que dê dano de gelo Então Toma isso E cita a fúria Do nosso Lord Attack Ok Isso deve dar um bom nano Agora Eu só preciso aguentar esse Suicide Strike Shit Holy Isso não foi nada Ainda bem que esse pássaro Só cura E não faz mais nada Senão Provavelmente Teria conseguido um crítico Se ele vim desse um ataque normal E Eu teria que Refazer essa batalha toda de novo Realmente Eu não quero morrer Nessa batalha Ela é muito legal Ela é demorada Eu gosto de batalhas demoradas Então Eu não quero ter que Demorar tanto em várias E várias batalhas Agora A Ryoja é com você Eu vou te ressuscitar Porque assim você consegue Dar a fraqueza E ressuscitar outra pessoa Em breve A não ser que você morra agora Que nem um pedaço de merda Que nem você morreu Ah fuck Eu preciso aguentar isso Droga Caramba agora Droga Ele tá se curando muito mais Do que o dano Que eu tava dando dele Ainda mais Eu não vou conseguir fazer isso Eu preciso ressuscitar Alguém mais útil Eu vou dar uma F-life em você Makoto Porque você vai ter que Me dar o de arahan Eu não tenho outra opção Essa é a melhor escolha Se fazer agora Magarudani Droga Não Eu tô com muita pouca vida Shit Ok Isso não é nada bom Reverse hub Agora ele vai dar de novo Rage naquele cara Eu tô em maus lençóis agora Eu não tenho outra opção De arahan agora É óbvio que eu vou ter que usar Essa no Joker Porém A Makoto Está a um hit de morrer Então Droga Eles tão se curando tudo de novo Aquele cara Que tá com a vida cheia de novo Isso é muito mal O meu O meu laratak Não subiu pra nada Aquele cara De qualquer jeito Eu não tenho Tá tudo dando errado Cara A batalha Tá prosseguindo bem Eu ainda não morri Então Acho que isso é um bom sinal F-k Real dia sério Droga Eu vou ter que dar uma off-life dele Não tem jeito Se eu der uma off-life Tem mais chance dele Ficar com 1 de HP Quando eu Ah droga não A Makoto Tá mesmo sem SP Eu vou ter que dar um Oh shit Tô muito ferrado nisso agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou acertar esse Um desses fatos Esse daqui provavelmente É o que eu quero matar primeiro Vou acertar ele com um raio Torcer Pra não morrer Eu acho que o próximo turno agora Eu tenho que ir Não, mas então Eu não tenho com o que me preocupar Em tomar dano Eu vou Ahn Shit Eu vou ressuscitar alguém Vou uma off-life É como eu disse Eu vou ter que salvar uma off-life no Reel Eu não tenho escolha Por favor Reel Não tome um on-hit kill agora Eu imploro Me der ama agora E por favor Que seja o meu turno Se eu não me engano Agora é o meu turno Não é? Exatamente Agora O que eu posso fazer aqui? Ai droga Eu não sei Tá legal Ahn Eu tenho um plano Eu vou usar o Zilzine Nesse daqui agora Derrubamos ele E eu vou ter que usar um item de gelo agora Pra poder acertar aquele cara Porque eu não quero que ele dê o Evade Ice Então Cadê? Eu tenho que ter algum item de gelo Eu acho que ainda tenho Eu tenho algum Diz que eu tenho Eu tenho Eu tenho nove itens de gelo Nossa isso vai ser muito fácil agora Tá bom Eu tô começando a pegar o ritmo dessa batalha Vou larar o chack agora Eu tenho que dar o máximo de dano possível Eu Eu poderia voltar Acho que essa é uma opção um pouquinho mais inteligente E então Usar a Makoto pra Ah não Fuck Ela não tem Ela não tem SP Droga Eu sou muito idiota Ai Isso foi um péssimo movimento O próximo turno agora é do cara com o Rage E ela não tem como dar o Jarrão no Joker Eu vou ter que usar O Takimatic Droga Eu não podia ter dado esse vacilo Eu vou ter que dar o Takimatic agora E rezar pra que eu não morra Oh shit É agora o turno do cara com o Rage Se ele for o KM é o meu fim Oh shit Ele for o KM Rude não Eu não acredito Ele entrou na minha frente Maravilha Exatamente isso que a gente consegue no nível 8 Com o seu confusão Cara que incrível Ele salvou a minha vida Rude Eu não sei como posso te agradecer por isso Mas Graças a você a gente vai conseguir o Lora Tchack Essa batalha ainda não acabou Ainda temos como respirar nisso Fuck Cara isso foi muito legal Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo na verdade Então Eu tô muito surpreso com a animação e tudo mais Ok Eu tô bem Eu não vou deixar o sacrifício do Rude serivão Ele acabou de me proteger Cara Que interação Incrível Eu vou ter que usar o Mystery Steel Na Makoto Ela ainda vai ser útil nessa batalha Com suas curas e Massako Kaja Então Eu ainda não usei ele nenhuma vez nessa batalha Na verdade Seria útil Demais se eu usasse Porém Eles tem uma hit kill Então Eu não sei se Realmente seria tão útil assim Eu preciso do Yusuke vivo Porém Eu não tenho esse tempo agora Eu vou ter que dar o Zeodine Nesse cara Em seguida Eu vou dar no outro Na verdade Eu vou dar o Baton Pass Pro Rude Ele tem SP Bastante pra dar Zeodine Também Então com dano Aumentado do Baton Pass Deve ser mais inteligente Usarmos ele Por favor Diz que eu dei Eu provavelmente teria dado mais dano Se eu tivesse usando o Joker Mas tudo bem Agora eu posso usar um outro item De dano de gelo Talvez E conseguir mais valor ataque Ou eu posso até mesmo Ressuscitar o Yusuke Seria interessante Mas eu quero dar muito dano Eu quero pelo menos Seria interessante Se eu conseguir derrubar aquele cara Matar um dos pássaros Que é aquele da esquerda Que tá com o Rage Matar ele Antes de ressuscitar o Yusuke Tirarmos um pouco menos de problema Boa Joker Nossa Se eu tivesse esquivado Seria um fim Agora o Zeodine De novo Vamos seguir essa estratégia Eu acho que eu consigo matar esse cara Eu acho que vai dar certo pessoal Agora eu vou dar Barron Pass para o Joker Poder dar mais dano Dano extra do Barron Pass agora E quando eu tiver o Yusuke aqui Eu vou conseguir dar um terceiro Barron Pass Ou segundo Barron Pass na verdade E isso vai dar um dano absurdo neles Agora De novo Eu vou ter que usar esse item Eu não quero perder tempo Na verdade eu vou ressuscitar o Yusuke É melhor É melhor se eu ressuscitar o Yusuke agora No próximo turno dele Talvez ele tenha Um próximo turno Para usar o Bufo Dain Eu espero que sim Oh shit O Raven's Hub agora Será que eles vão continuar Eles vão continuar no chão Não sei se no turno do Yusuke Mas Eu acho que eu consigo Agora Que eu estou com os três Eu estou pegando o ritmo dessa batalha Eu vou curar o Joker E manter ele vivo É essencial nessa batalha Droga Ele levantou Ele vai dar uma mediarama Isso não é bom Mas é melhor do que um dano Inesperado Então Eu consigo derrubar aquele cara Eu consigo matar ele ainda Eu vou contar com você Yusuke Boa Boa Ok Ele acertou o Bufo Dain O que significa que a gente vai conseguir derrubar aquele outro cara ali agora Passando o Battle Pass para o Joker Na verdade para o Yusuke Ele tem uma afinidade melhor com o Rai Então Eu vou contar com o dano dele para isso E o Zio Dain agora E com isso a gente vai conseguir mais um Alar Ataque Maravilha Era exatamente isso que eu precisava Eu acho que eu consigo derrubar aquele cara Em próximos dois turnos talvez Estou finalmente pegando o jeito dessa batalha Eu não quero morrer de jeito nenhum O sacrifício do Ryuji Não vai ser nível aqui Eu vou conseguir matar esse cara agora Né Boa Ok Eu estava um pouco inseguro na verdade Acho que não para perceber pelo meu tom de voz Mas Agora que você é Ryuji Com o seu Battle Pass agora O Zio Dain vai ser naquele cara ali Não vai dar mais mediarama Eu não vou deixar isso acontecer de novo Na verdade Você pode ter mais uma chance Eu vou deixar com o Yusuke Na verdade para dar um jeito nesse cara Eu posso dar o Buffo Dain Ah droga Ele vai dar o Evade Dice né Shit Tudo bem Não tem problema Eu vou dar uma skill de gelo É a coisa mais eficiente de se fazer aqui Porque assim eu consigo o Alar Ataque E aquele cara Vai para o chão com esse Alar Ataque Ok Talvez não Mas já foi dando bastante Agora o Swift Strike Oh shit Ele matou o Ryuji Caraca Eu não esperava por isso Ele conseguiu o critico Isso é mal Tempo do Slash agora Mas quanto não Holy shit Ela entrou na minha frente também Para salvar minha vida Eu não acredito O sacrifício do pessoal do meu time Eu não vou deixar isso Acabar assim Eu não vou deixar o sacrifício De vocês serem vão Ele agora vai dar um mediarama E eu só tenho que acabar Com esse cara agora Honrar o nome de todos vocês Buffo Dain agora Eu espero que isso acerte Não vai acertar né Shit Tudo bem Não tem problema Agora o turno do Joker Eu confio muito no seu Senhor Dain Barong Por favor Dê bastante dano Nesse cara agora Ótimo Quer saber Eu não vou nem perder tempo Eu vou dar de novo Para acabar com esse cara Não tem mais Mediarama nessa batalha Agora sim Não tenho mais como Essa batalha É a nossa Ele vai usar Mas eu agora Primeiro skill Que ele usa A Makoto Foi pro chão Infelizmente Mas ela salvou a minha vida Eu não vou deixar isso Acabar assim Eu vou ressuscitar o pessoal Eu não estou com muito SP Para me dar o luxo De usar a Saramikarn Então Tudo que eu vou fazer É ressuscitar usando itens É o mais eficiente Se fazer Eu tenho bastante item Aqui para usar E agora sim Eu acho que Eu posso usar um pouco Do bufula Talvez eu acerte Eu espero acertar Eu sou o protagonista Então eu deveria acertar né Oxe Deixa para lá Eu acho que não tem muito Isso de protagonismo aqui Tá bom Tem muito Mas Makoto É com você Cara Eu vou ter que Ressuscitar o Yusuke Ele tem uma esquina de gelo Por mais que não seja A coisa mais eficiente Se fazer Eu poderia ficar Spamando itens de gelo Aqui Eu queria poder dar Bastante dano neles Com a Laura Chaki E com o próprio Buff Darn do Yusuke Oh shit É o que eu estou pensando Ela não falou nada Boa São os 3 Nossa eu não acredito São os 4 Buffs Que eu precisava Eu agora tenho Tudo que eu preciso Eu estou com tudo aumentado Será que eu tenho charge Eu já tenho charge Maravilha Então Eu acho que eu não tenho Matarokaja Eu acho que o buff Da Futaba Não nos dá o Matarokaja Então Eu vou dar o Matarokaja Em todos nós E agora sim Cara No meu próximo dano Com o One Shot Kill do Seth Essa botada já está no papo Eu já estou com o charge E o Matarokaja Em todos nós É só o que eu preciso Ficar vivo É o que eu preciso Eu preciso disso Pelo menos Eu vou curar o Joker Porque Eu vou curar todo mundo Na verdade Eu não quero riscar Então Vamos bater nossa vida cheia Se ele conseguir um crítico E me der outro ataque Seria o meu fim ainda Então essa batalha Não está decidida ainda Porém não vou usar Mais skills de gelo Dane-se a fraqueza Desse cara É usar skills De dano físico Mesmo Para acabar com ele Na verdade No meu caso Vai ser de tiro Mais o One Shot Do Seth Que isso acerte o crítico Nele Boa Joker Não acredito Ele realmente acertou o crítico E isso vai dar Holy shit É imoral O dano que ele dá Nessa skill Cara É simplesmente Ridículo Ainda mais que um charge Eu não tenho Palavras para descrever Isso Essa batalha está no papo Foi uma ótima batalha Eu adoro Batalhas longas E essa batalha foi Perfeita Cara Maravilha Eu já estou dando Já estou me dando Como vencido Na verdade Eu não sei se eu sou Mais esperto a se fazer Geralmente nos animes Isso não acontece Não dá muito bom Quando você está Como vencido Mas Eu estou muito confiante Agora Esse cara não tem O dano necessário A não ser que ele consiga Um crítico Com o service strike Repita o service strike Mas eu não quero Que isso aconteça Eu não vou deixar Isso acontecer Então Vou dar o Megaton Rage De novo do Rude Eu espero que Ah cara Estou com medo agora Miracle Ah Ainda bem Ele tentou acertar Uma conta E ela ainda Se desviou Boa Eu acho que Isso daqui vai ser o suficiente Ou vai acabar com ele Oh shit Ok Isso pode ser um problema Eu queria ter curado O Joker na vida máxima Mas não tem problema Eu acho que o próximo Dano dele Será o fim One shot kill do Seth Diga adeus Presidente da estação De TV It's a step forward Behold, the new me Ok Conseguimos a carta de recomendação Eu assumo que como parte da mídia Você sabe de bastante coisa que acontece De importante Nós não vamos tomar a sua vida Desde que você divida conosco As informações que você tem mantido Segredo do público Se lembra daquele Kaneshiro Que era da máfia E acabou nos noticiários Há um tempo atrás Bem Todo o dinheiro que ele juntou Foi para o Shido O Shido e o Kaneshiro Estavam conectados De fato Assim como aquele velho senhor Madarame O What? Os seus negócios de falsificação Junto com a máfia do Kaneshiro Ajudaram bastante o Shido Financeiramente É sério? Eu entendo agora Ei Você tem forçado as notícias Sobre o Aketi e o Shido O tempo todo, né? Eu já estou farto disso Espera aí Esse cara não é real Não adianta ficar falando isso com ele Exatamente, Rio De tipo Audiência, clickbait Vamos Nós temos que acabar com o Shido É Poder da amizade I would never have imagined That their leader Would commit suicide Aketi-kun Did you anticipate This curious turn of events? Oh Certainly not to this extent